Você empurra a porta para o lado e entra na oficina. Ar frio atinge o seu rosto e você vê luzes através dos beirais. O centro da sala apresenta uma plataforma ligeiramente mais alta, com uma inclinação sutil. Um entalhe abaixo dela sugere que algo se encaixe ali. Uma bacia, talvez? Formas estiradas estão alinhadas contra a parede mais distante, cobertas por um pano vermelho. Elas parecem... humanas. Para investigar mais, vá para o número 250. Se você já viu o bastante, vá para o número 120 e curta esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.